Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o Melhore Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira para você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Esse é o primeiro de uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG. O Old Dragon é um RPG de mesa, com temática de fantasia medieval e de capa e espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição old school desse tipo de jogo. O Old Dragon é um RPG em que magos, bárbaros e ladrões invadem masmorras infestadas de monstros, viajam por mares perigosos, montam dragões como se fossem cavalos, enfrentam deuses e encontram itens mágicos milenares em cidades arreunadas e esquecidas. Vivenciando aventuras divertidas, onde a criatividade dos jogadores e dos mestres tem papel importante nas sessões. Em outras palavras, é um RPG de mesa, escola véia doi demais. E esse é o sistema de regras que eu uso em minhas mesas de fantasia medieval. E o que eu quero dizer com escola véia, esse termo escola véia, é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir, com base na premissa do respeito às suas decisões e no bom senso, regras eventuais e complementares. Ou seja, o estilo escola véia é um estilo de jogo com regras mais simples, porém eficientes, e em que grande parte das decisões do jogo são feitas pelo mestre e pelos jogadores. É também um estilo que valoriza muito a criatividade tanto do mestre quanto dos jogadores. Então, no estilo escola véia do Old Dragon, por exemplo, não existem perícias para procurar armadilhas, ou nem, assim, mecânicas que permitam que o personagem engane o guarda, né, com um rolar de dados, ou muito menos uma julgada para saber se você está sendo enganado. Cabe ao jogador dizer ao mestre onde e como ele está procurando armadilhas. Por exemplo, cabe ao jogador dizer ao mestre que história irá contar para enganar o guarda, ou representar essa história. Cabe ao jogador decidir por sua conta própria se acha que está sendo enganado ou não. E também faz parte desse estilo escola véia ser um jogo, assim, bem mais mortal e bem mais perigoso para os personagens dos jogadores. Ou seja, a masmorra, né, no escola véia, ela não está lá para ser explorada e conquistada por aquele grupo específico de jogadores, tudo balançadinho, bonitinho, fofinho. Não. O fato de resolver explorar ela não obriga ao mestre a adequá-la ao nível do grupo ou às suas capacidades. O cara tem que se virar. Os jogadores não necessariamente encontram apenas monstros que conseguem derrotar ou apenas armadilhas que consigam desarmar. Se, por exemplo, se os jogadores de primeiro nível resolverem ir atrás do dragão, de um dragão, né, que arquem com as consequências de suas decisões. O que eu acho mais doido demais disso tudo é que quando você chega no final da aventura, não foram os números da sua ficha que fizeram a diferença no jogo, mas sim a sua criatividade, a sua improvisação, sorte também, lógico, inteligência, sua inteligência, junto com o excelente trabalho do mestre, né, isso garantirão, vai garantir a diversão para todos. E é legal demais. E isso aqui é o Escola Véia pra mim, porque o Old Dragon faz que eu me lembre, né, eu me recorde quando eu era criança ainda, lá nos distantes anos 80, quando eu enfrentava os Demogorgons da vida. E eu matei muito Demogorgon. Ou então quando eu tacava Demogorgon em cima dos meus jogadores. Então, pessoal, é isso aí. Já que o Old Dragon está apresentado, vamos direto pra esse tutorial do Old Dragon RPG, onde hoje nós vamos falar dos atributos dos personagens dos jogadores. E todas essas informações desses tutoriais são baseadas no Old Dragon, versão aprimorada que saiu agora, né, em dezembro de 2017, né, e véio, essa edição ficou doidemais de linda, capa dura, páginas coloridas, regras opcionais novas, mais conteúdo, bem massa véio. Eu vou trazer aqui no Nitro Dungeon, assim que chegar o meu ainda não chegou, eu tenho, a gente ganhou o PDF, quem comprou, né. Então, vamos agora para os atributos. Então, os atributos são as características básicas de um personagem, que retratam suas capacidades e deficiências e influenciam nas demais características que possui. Muitas das jogadas realizadas em uma aventura terão como base um dos seis atributos do personagem. Os seis atributos são aqueles que todo mundo que joga D&D ou joga videogames baseados no D&D conhece, já conhece, que é a força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Os atributos variam nos personagens dos jogadores de nível 1, de 3 a 18, e quanto maior, melhor. Para conseguir esses valores, rolam-se 3D6, ou três dados de seis faces por seis vezes, e depois você distribui os resultados entre força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E agora vamos ver o que cada um desses atributos e os termos que aparecem na ficha de personagem do Old Dragon, cujo link para download está nas notas desse vídeo. E não esquentem com alguns termos, que em vídeos futuros desses tutoriais, eu irei abordá-los, um a um. Então primeiro, a força. A força define a potência muscular e física, e esse atributo pode ser utilizado para jogadas, que envolvam escalar, saltar, nadar e coisas parecidas. O valor da força altera o personagem nos seguintes elementos. Ajuste de combate indica o bônus ou a penalidade dos ataques corpo a corpo realizados pelo personagem. Ajuste de dano indica bônus ou penalidade no dano causado pelos ataques corpo a corpo. A destreza. A destreza representa a agilidade, a mira, a capacidade de evitar um golpe. E esse atributo pode ser utilizado para jogadas que envolvam equilíbrio, uso de cordas ou outros objetos que envolvam precisão. O valor da destreza altera os seguintes elementos. Ajuste de ataque e surpresa indica o bônus ou penalidade para se proteger das jogadas de surpresa e das jogadas de ataque à distância. Ajuste de defesa ou de proteção e de proteção indica um bônus ou penalidade na classe de armadura do personagem. Esse bônus ou penalidade também será indicado, adicionado, nas jogadas de proteção que envolvam esquiva ou agilidade do personagem. A destreza também envolve o ajuste de talentos do ladrão. Indica o bônus ou penalidade percentual nos talentos de ladrão do personagem, caso o personagem pertença à classe ladrão. Constituição. A constituição revele-se ao vigor, à saúde do personagem e à capacidade de resistir a efeitos como afogamento e intoxicação. O valor da constituição altera os seguintes elementos. Ajuste de pontos de vida, que indica bônus ou penalidade nos pontos de vista para cada dado de vida do personagem. A gente vai ver isso depois. Ajuste de proteção indica o bônus ou penalidade nas jogadas de proteção que envolvam vigor ou resistência física. A constituição também entra na chance de ressurreição do personagem, representando a chance que o personagem tem de ser ressuscitado. Agora vamos ver a inteligência. A inteligência mede a capacidade de aprendizagem e a capacidade de lançar magias arcanas. E esse atributo pode ser utilizado em jogadas de avaliação de itens, decifrar escritas e para saber se o personagem detém algum tipo específico de conhecimento. O valor da inteligência altera os seguintes elementos. Idiomas adicionais representa a quantidade de idiomas que o personagem sabe falar e compreender, além da sua língua nativa. Também influencia a chance de aprender magia, representa a chance que o mago tem de aprender uma magia nova. A inteligência também entra nas magias arcanas adicionais e representa o número de magias arcanas adicionadas que o mago pode memorizar, desde que seja capaz de lançar a magia daquele círculo. Já a sabedoria é o conhecimento, o senso comum, o discernimento e a capacidade de lançar magias divinas. E esse atributo pode ser utilizado em jogadas de cura e sentir motivação. O valor da sabedoria altera os seguintes atributos. Ajuste de proteção, indica o bônus ou a penalidade nas jogadas de proteção que envolvam situações que afetem a mente do personagem. Magias divinas adicionais. Representa a quantidade de magias divinas adicionais que o clérigo pode receber de sua divindade patrona, desde que seja capaz de lançar a magia daquele círculo. E chegamos no carisma. O carisma determina o quanto um personagem é socialmente atrativo, amigável, charmoso, e a habilidade de afastar mortos-vivos. E esse atributo pode ser utilizado para jogadas de blefe, de diplomacia, de disfarce, para reunir informações e para performance. O valor do carisma altera os seguintes elementos. O número máximo de jogadores, representando o número de seguidores fixos que acompanham e obedecem as ordens do personagem. Esse número não envolve quaisquer personagens contratados, como mercenários ou escudeiros, por exemplo. Ajuste de reação. O carisma também afeta o ajuste de reação, indicando o bônus ou penalidade que o personagem recebe em situações em que se deve relacionar ou dialogar com pessoas ou criaturas encontradas. Por exemplo, o personagem, ao encontrar uma criatura inteligente, inicia um diálogo. A impressão inicial que a criatura terá em relação ao personagem é determinada por uma jogada de reação. A gente vai ver isso depois. Uma criatura inteligente de alinhamento ordeiro tem 70% de chance de ser amistosa para com o personagem. Uma criatura inteligente de alinhamento caótico tem 70% de chance de ser hostil para com ele. Uma criatura inteligente de alinhamento neutro, por exemplo, tem 50% de chance de ser hostil ou amistosa para o personagem. E esses valores poderão ser modificados de acordo com o carisma do personagem. Mortos-vivos afastados. O carisma também determina a quantidade de mortos-vivos que o clérigo consegue afastar. Os mortos-vivos que estiverem mais próximos do clérigo serão afastados primeiro. E dentre esses, com menos dados de vida. Os que tiver menos dados de vida vão sendo afastados primeiro. Agora, um adendo. No manual básico do Old Dragon, que pode ser baixado oficialmente no site da Redbox, gratuito, está a tabela que mostra a progressão dos atributos e dos ajustes e outros detalhes que eles afetam. O link para download das regras básicas está nas notas desses tutoriais, ou no meu blog, o Nitro Dungeon. O Old Dragon também usa vários dados diferentes dos tradicionais, dados de seis faces. Para quem ainda não tem um conjunto de dados de RPG, que normalmente vem com um dado D20, que é um dado de 20 faces, um D4, que é um dado de quatro faces, um D6, que é o famoso dado de seis faces, um D8, que é um dado de oito faces, um D10, que é um dado de dez faces, e um D12, que é um dado de 12 faces, para quem quiser precisar, dá uma olhada nas notas desse vídeo, que eu coloquei alguns links para a venda desses conjuntos de dados, para quem quiser começar a jogar aí o Old Dragon. Agora vamos ver como é que a gente faz uma jogada de atributo. A jogada de atributo é utilizada nas situações em que o personagem precisa fazer uma jogada para realizar uma ação, desde erguer um portão de ferro até estudar um pergaminho em uma língua esquecida. Para esse tipo de jogada, o jogador deverá rolar um D20, ou um dado de 20 faces, e comparar com o atributo relevante. O valor do dado igual ou inferior ao atributo representa um sucesso, enquanto um valor superior representa uma falha. Ou seja, o seu personagem quer arrombar uma porta trancada. Ele tem força 12, por exemplo. O mestre pede para você rolar um D20. Se você tirar 12, 11, 10 ou menos, você conseguiu arrombar. Se você tirar 13, 14, 15 ou mais, você não conseguiu. Um resultado de 20 é sempre uma falha em testes de atributos. Agora um outro exemplo. Um personagem com destreza 14 precisa desfazer um nó de uma corda, que mantém um aliado seu preso a uma cadeira. Aí você rola um D20, e se o resultado for 15, 16, 17, 18, 19 ou 20, o personagem foi infeliz na sua tentativa. Inclusive, caso a margem de falha venha a ser considerável, é provável que o personagem venha a reforçar o nó que ele tentava desatar. E complicar a vida dos personagens dos jogadores é bem um estilo de mestre escola véia doidemais. Você também pode fazer jogadas resistidas com atributos. Uma jogada de atributo pode ser resistida por outra jogada de atributo de outro personagem envolvido na mesma situação. Nesses casos, os dois competidores rolarão um D20 e somarão ao resultado o valor do atributo em questão. Aquele que obtiver o resultado mais alto será o vencedor. Então, por exemplo, um personagem com força 14 disputará uma queda de braço com outro personagem de força 18. Ambos rolam um D20, sendo que o primeiro obtém um resultado 15 no dado, que, somado à sua força 14, dá um total de 29. E sendo que o segundo obtém um resultado 9, que, somado à sua força, dá um total de 24. Sendo, portanto, derrotado na disputa. Existe também uma regra opcional para modificar jogadas de atributos. Nem todas as jogadas de atributos precisam utilizar o valor total do atributo como parâmetro de dificuldade. Às vezes o mestre pode decidir que determinada jogada é mais fácil ou mais difícil de ser executada, demandando um modificador de atributo em questão. Aí os parâmetros do modificador são de acordo com a dificuldade atribuída pelo mestre para a jogada. Se for muito fácil, coloque mais 2 no atributo. Se for fácil, não some nada no atributo. Se a dificuldade for média, subtraia 1 do atributo. Se a dificuldade for difícil, subtraia 2 do atributo. E se a dificuldade for muito difícil, subtraia 4 do atributo. Se a dificuldade for quase impossível, subtraia 8 do atributo. E aqui eu encerro o primeiro tutorial das regras de Old Dragon RPG com foco em atributo. No próximo Nitro Dungeon, eu tratarei das regras sobre as raças dos personagens. Os humanos, os anões, os elfos, os heflings. E esse foi mais um Nitro Dungeon. E convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG. E o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores. E onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores. Onde analiso manuscritos e coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Eu também faço leitura crítica de obras de RPG, onde eu dou minhas dicas e minha análise. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube. Vai lá, se inscreva lá, de dicas diárias de inglês. A gente também tem o Melhor em Seu Inglês Podcast. E o Melhor em Seu Inglês no Instagram, que também tem vídeos diários, bem curtinhos, para te ajudar a melhorar o seu inglês. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, do Tio Nitro. Aguardem o meu romance O Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário de RPG. Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. E aguardem o Guia de Campanha de Legião, A Era da Desolação, agora em 2018, que também conta com os meus inscritos. O Guia do Cenário Oficial do jogo de RPG, ou do Dragon, deverá sair em breve. E aguardem. E vamos jogar RPG, pessoal, porque jogar RPG é doido demais, doido demais. E é isso aí. Até o próximo Nitro Dungeon. Tchau. 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 Tchau.